Meus amigos, bom dia no geral, aqui vos falo amigo e parceira de boy, passei pra desejar um feliz dia das mães no geral, de azê, não só pros galistas, mas pra toda a nação humana, beleza? Hoje sendo aí 14 do 5 de 2017, em pleno domingo, dia das mães aproximadamente vai dar meio dia, beleza? É 11 e 25 galera Em tempo real dá pra vocês perceberem aí a qualidade e a juventude desses ovos, ó Frescos e novos, beleza? Como já deixei bem claro aí, sempre converso com meus clientes, meu privado aí Eu mando assim, coisas frescas Todos os ovos aqui dessa semana Vocês sabem, toda semana eu boto no correio, né? Então, portanto, eu coloquei aí Na verdade, eu... Terça-feira Então, de terça, até agora eu tô com esses ovos aqui apenas, galera Porque as galinhas tão botando até mais ou menos, razoavelmente bem Já tem 5 galinhas, choca, só pra vocês terem noção Mas aí tem outras que tão começando, então vai continuar aí a ter, né? Portanto, ó, novos e frescos Dá pra atender a duas pessoas Lembrando que no momento só tem disponível aí No máximo 15 ou 12, se alguém me procurar aí, segunda-feira Porque uma dessas bandejas aqui já foi vendida Inclusive já tá paga, beleza? Então eu vou tá embalando aí, preparando Vou serrar ainda hoje o material Preparando aí o caixote pra mandar Segunda-feira num correio aí Pra o cliente que eu quero até agradecer aqui Não lembro o nome dele Mas fica agradecido aí pela confiança, né? Ele tentou comprar com outras pessoas aí que não deu certo E por esse motivo me procurou Depositando confiança em mim Em breve mostrarei aí O pacote chegando na casa do cliente E até mesmo os pintos quando nascer, beleza? Vou tá em contato com ele, então Abraço aí a todos, um bom dia Feliz dia da mãe no geral E tá aí os ovos, ó Frescos, né? Como sempre E eu já tô com o meu canalzinho aqui, ó Preparadíssimo Pra postar Esse vídeo aí E compartilhar com os amigos Bom dia pra geral De A a Z Tô ficando por aqui Desejo um abraço aí no geral A todos